Opa, pastor. Faz o senhor. Tem um tempo. Faz o senhor, filhão. Como é que você tá? Beleza? Pastor, tô desesperado aí porque eu entrei numa emboscada aí do devorador. Me pegou e tô cheio de dívida agora. Cartão estourou. Devorador, filhão. Quero uma oração pra você expulsar esse devorador da minha vida. Devorador, filhão. Rapaz, devorador não pega na vida de adorador não, meu irmão. O que que tá acontecendo? Me explica aí o que que tá acontecendo. Você tá trabalhando, filhão? Tô, eu passo do trabalho direito em todo dia. Ah, tá. Mas quanto que você tá ganhando, filhão? Eu tô tirando os 1.500. 1.500? E quanto que você gasta, filhão? Ah, esse mês eu gastei 3.000. Foi preciso, né? Filhão, minhas contas não batem, filhão. Não tem devorador. O devorador tá aí você, meu filho. É você que tá o devorador, filhão. Você ganha 1.500, gasta 3.000? E quer oração pra isso? Joelha aqui, filhão. Joelha aqui que eu vou fazer uma oração forte agora. Tá preparado? Meu Deus, negativo o nome dele, Pai. Pai, em nome de Jesus, joga o nome dele no Serasa, no SPC. Deus cancela os cartões dele tudo, Pai. Pai, a ficha dele não vai aprovar mais em nada. A partir de hoje, Deus, a partir de hoje tá cancelado tudo. Não vai conseguir comprar mais nada, Pai. Eita, Pai, vai negativando o nome, taca no Serasa, taca nesse... Peraí, Pai, só eu pedi uma oração pra... Deus, quebra os cartões, Jesus. Pai, em nome de Jesus, ensina teu filho a criar vergonha na cara, Pai. Ensina seu filho, Senhor, a parar de gastar com iPhone, a parar de agastar com Nike Shox, parar de gastar com tênis de mil reais. Deus, dá sabedoria pro seu filho, Pai, em nome de Jesus. E a partir de hoje, não vai conseguir comprar mais nem o picolé no cartão de crédito. Ou paga à vista, ou não vai ter mais nada. Essa é a oração, fera. Vá e não gastes mais. Tá rindo aí, né? Achou engraçado, né? Mas tá devendo todo mundo, hein? Cara, esse vídeo mostra uma realidade cruel nos dias de hoje. Uma realidade que eu tenho visto muito dentro das igrejas. Cristãos que não têm sabedoria para lidar com seu próprio dinheiro. E começam a culpar o popular devorador. Sabe o que a Bíblia diz? Lá em Provérbios, no versículo 27, ela vai dizer algo muito interessante. Se tu não tens com o que pagar, por que correr o risco de perder até a cama em que dormes? Cara, sabe o que a Bíblia tá dizendo? Não faça compromisso que você não dê conta. Cara, sabe aquilo que você tanto sonha, que você tanto almeja? Coloque na presença de Deus. E trabalhe duro, que eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Agora, por favor, saia dessa modinha de querer viver como todo mundo. Saia dessa modinha de querer estar em todos os lugares, com todas as pessoas. tendo tudo que a mídia te impõe, que a moda te impõe. Essa é uma dica do Conecando Você. E aí, você vai parar de gastar ou vai arriscar ficar sem cama? Irmão, mais sabedoria, hein? O Júnior vai me pagar, meu irmão. Ele nem tá atendendo o telefone, ele tá me dando mó canseira. Deve tá fingindo que não tem gente. Calma aí, meu irmão, cadê meu dinheiro, cara? Tu tá me dando mó canseira, tem mó tempão, rapaz. Se tu não tinha dinheiro, por que tu fez compromisso? Porque aconteceu as coisas aí... E tu não tem nada aqui pra me dar de valor, não, rapaz? Eu não, velho. Tonhão, leva a cama do pereba. Leva a cama, Tonhão. Leva a cama, Tonhão. Vai dormir no chão, pereba. Caloteiro, rapaz. Caloteiro, rapaz.